No universo de Boku no Hero existem individualidades que poderiam ser muito bem poderes em One Piece. Nesse vídeo aqui nós vamos ver 10 individualidades ou poderes que poderiam se tornar Akuma no Mi no mundo de One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje trazendo outro vídeo falando sobre poderes de outros animes que poderiam se tornar Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece. A gente já tem uma playlist só falando de vídeos assim, já falamos de poderes de Naruto, poderes de Jojo e agora chegou a ver de Boku no Hero, além de vários outros vídeos de Boku no Hero que a gente tem aqui no canal. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e assista esse vídeo até o final para que você possa assistir os outros vídeos também porque eu vou deixar no final ou na tela final desse vídeo. Agora, sem mais uma lação, bora para o vídeo. Começando nós temos a criação. A criação permite ao usuário materializar diferentes objetos, como armas e ferramentas, de qualquer parte do seu corpo. Momo tem o potencial de replicar praticamente qualquer objeto, não importa quão complexa ou avançada sua estrutura possa ser, exceto os seres vivos. Ela só precisa entender a configuração anatômica do referido objeto para reproduzi-lo. Primeiro ela imagina as peças necessárias, depois os materiais, depois os processos de montagem e por fim o revestimento. As criações de Momo emergem do seu corpo com um brilho azul e rosa e não são diferentes dos objetos regulares em que são baseados, embora ela possa personalizar os materiais que formam sua composição, dando-lhes propriedades totalmente novas. O corpo de Momo quebra gordura em um nível molecular, que será então reutilizado como material para ela moldar em objetos com a sua individualidade. Por isso é necessário uma ingestão considerável de alimentos para que a criação seja eficaz. Essa seria uma Akuma no Mi do tipo para Messi, e eu consigo enxergar ela com o Usopp, por exemplo, podendo criar suas popgreens ou então balas de Kairoseki para atacar os seus inimigos. Seria uma Akuma no Mi bem legal e caberia muito bem com o nosso atirador. Continuando nós temos a compressão. Essa individualidade permite que o usuário reduza qualquer coisa dentro de uma área esférica, em uma pequena bola de gude sem realmente danificá-la. Para ativar sua individualidade, Atsuhiro primeiro precisa tocar o alvo com a sua mão, e isso resultará no alvo sendo encolhido em um minúsculo objeto parecido com uma bola de gude. A compressão afetará qualquer coisa que seja encontrada dentro de um intervalo específico do espaço ao redor do alvo pretendido, incluindo, por exemplo, fogo ou pedaços do solo. O peso dos objetos comprimidos é reduzido consideravelmente, permitindo escondê-los ou carregá-los. Atsuhiro é capaz de cancelar os efeitos da sua individualidade em uma única bola de gude, ou em todas elas, se ele quiser, estalando os dedos. O que faz com que os alvos voltem ao tamanho normal, ao lado de tudo que foi capturado com eles. Quando usado em uma pessoa, a compressão efetivamente os aprisiona, encerrando a luta em um instante e deixando Atsuhiro sequestrá-los facilmente. Se ele se concentrar em uma área menor que todo o corpo do alvo, ele é capaz de comprimir apenas essa área, deixando o resto do corpo do alvo inalterado, mutilando ele no processo. O fator individualidade de Atsuhiro está em seus braços, e depois de perder seu braço esquerdo para o overhaul, a ativação da sua compressão agora está limitada ao seu braço direito. Essa aqui seria mais uma fruta que se encaixaria muito bem dentro do mundo de One Piece, ainda mais sendo um poder muito criativo e muito apelão, dependendo de como o usuário utiliza esse poder. Mais um e nós temos a inspeção, ou overhaul. O overhaul dá ao seu usuário a capacidade de desmontar e remontar a matéria com as próprias mãos. Kai é capaz de desconstruir a matéria e reconstruí-la em formas favoráveis a si mesmo e ortiz aos seus inimigos. Ao ativar o overhaul em uma área inteira, as fases de desconstrução e reconstrução acontecem exatamente rápidas. Kai é capaz de formar buracos, paredes, espinhos e plataformas em qualquer lugar ao seu redor a partir de um único ponto. Na batalha, Kai se concentra em dissimular rapidamente seus alvos para matá-los ou remodelar seu terreno em uma enxurrada de espinhos. Ele pode remodelar o terreno para manobrar e bloquear ataques recebidos. Essa capacidade de reorganizar instantaneamente sua vizinhança dá a Kai vários métodos de lidar com o oponente, tornando-o uma grande ameaça de qualquer alcance. Depois de revisar a si mesmo o Ishinemoto, Kai renovou seu próprio corpo em uma forma monstruosa e teve acesso tanto ao seu overhaul quanto à própria individualidade de Shin, Confessão. Essa transformação concedeu a Kai maior poder, velocidade e um conjunto extra de braços através dos quais ele pôde ativar sua individualidade original, apresentando uma magnitude maior de controle do referido ao poder. Esse é um tipo de poder que seria muito apelão em One Piece, e se o Oda realmente colocasse dentro da obra, daria como fraqueza a capacidade de desmontar e remontar só coisas inanimadas, exceto pelo próprio corpo do usuário, que poderia se fundir com diversos objetos para ficar mais forte. Essa sim seria uma das paramétricas mais apelonas dentro de One Piece se o Oda colocasse esse poder dentro da obra. Duplicar Duplicar permite o usuário criar uma cópia de qualquer coisa duas de cada vez por meio do toque. Com duplicar, Jin poderia reproduzir réplicas de qualquer pessoa para fornecer suporte em números. Ele faz isso criando um fluido viscoso de cor escura das suas mãos que se forma na pessoa em questão. Para conceber um clone perfeito, Jin exigia conhecimento de medidas precisas e características físicas da pessoa ou objeto que estava replicando. Os duplos possuem a mesma personalidade e habilidades que o original, tornando difícil distinguí-los da pessoa real à primeira vista. As cópias apenas lembram as memórias da última vez em que interagiram com o próprio Jin. Ele tinha um limite de criar apenas duas duplas por vez. No entanto, porque Jin foi capaz de copiar a si mesmo e as suas cópias também tiveram acesso ao duplicar, ele foi teoricamente capaz de produzir réplicas infinitas de si mesmo. Sua velocidade de criação foi muito mais rápida para ele do que para os outros. Mesmo duplos semi-destruídos podem continuar se replicando enquanto seus braços estiverem intactos. Isso deu a Jin a força de trabalho para realizar facilmente uma grande tarefa ou várias tarefas menores de uma só vez, desde que seus duplos cooperem com ele. Foi afirmado que essa individualidade pode até replicar pessoas mortas. Essa também seria uma paramécia em One Piece e daria uma das paramécias mais apelonas. Agora com braços duplos. O braço duplo concede ao usuário um conjunto de tentáculos semelhantes a braços adjacentes aos braços, que podem transformar em duplicatas de outras partes do corpo. Mesmo é capaz de reproduzir qualquer parte do seu corpo, incluindo orelhas, olhos, bocas, mãos e assim por diante, com essas partes tomando forma através de vargens localizadas na ponta de cada um dos seus tentáculos. As partes duplicadas são na verdade versões aprimoradas das originais, o que melhora a força e os sentidos de meso. Diferentes partes também podem se manifestar ao mesmo tempo, permitindo que ele combine suas habilidades sensoriais aumentadas. Se, por algum motivo, uma ou várias partes do corpo replicadas forem cortadas, ele pode replicá-lo novamente assim que a lesão for curada. Como parte do seu treinamento, Mesmo rapidamente criou vários tentáculos com olhos e ouvidos para procurar a invisível Toru, tudo para aumentar suas capacidades sensoriais. Os tentáculos, assim como qualquer parte do corpo de Mesmo, são vulneráveis a ferimentos causados por ataques inimigos. O mesmo vale para as partes do corpo replicadas. Mesmo, embora Mesmo possa crescer novamente em qualquer parte do corpo replicada que foi cortada, ainda assim é doloroso para ele e leva um tempo para cicatrizar. Em se tratando de um poder que dá a capacidade de moldar o corpo em formas, entre aspas, animais, porque está replicando partes do corpo de uma pessoa, mas é um uso mais parecido com uma paramécia, eu colocaria essa fruta dentro do mundo de One Piece como algum poder do tipo Zoan especial, que é parte Zoan pela característica animal e parte paramécia por se moldar ou ter características parecidas com as paramécias. Então seria um poder interessante no mundo de One Piece. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando sobre poderes de outros animes que poderiam se tornar Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece. Eu vou deixar a playlist no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Além que também temos vídeos falando sobre Boku no Hero. O último que eu postei foi as 10 individualidades mais poderosas do anime. Se você ainda não assistiu, eu lancei a parte 1 e vou lançar a parte 2. Vou deixar na tela final desse vídeo também. Agora, sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Continuando, nós temos o Manifestar. Manifestar concede ao seu usuário a capacidade de aprimorar seus membros com as características de qualquer coisa que você consuma. Tamaki pode manifestar certas características de qualquer alimento que ele comeu enquanto ele estiver ativo em seu sistema digestivo. Por exemplo, se ele comer Takoyaki, ele pode manifestar seus dedos em tentáculos de polvo. E se ele comer um molusco, ele pode endurecer suas mãos em uma concha de molusco. E etc., dependendo daquilo que ele comer. Múltiplas manifestações simultâneas de diferentes alimentos também são possíveis. Quanto mais uma substância for ingerida, mais forte será a manifestação. Essa individualidade, teoricamente, não tem limite. Embora geralmente sejam, os itens consumidos não precisam necessariamente serem alimentos. Pois qualquer coisa que o corpo do Tamaki seja capaz de consumir, funcionará com sua individualidade. Como os cristais de U-Ho-Ju. A manifestação ocorre apenas sob o comando. E qualquer característica pode ser descartada à vontade. Esse é um dos poderes que eu mais consigo enxergar dentro do mundo de One Piece. O Oda facilmente colocaria ele na obra. E o Luffy, em específico, adoraria lutar usando tudo aquilo que ele comeu. Essa seria uma paramécia que dá a capacidade de manifestar as coisas que o usuário consumiu. E seria muito forte dentro de One Piece. Mais um e nós temos o sap. O sap é a soma das muitas habilidades relacionadas a sapos da Tsuyu. Isso inclui anatomia semelhante à de um sapo, grande força nas pernas, aderência à parede, uma poderosa língua que se estende, camuflagem, natação rápida e secreção de muco, com diferentes efeitos, como paralisia e cheiro oculto. Tsuyu é aparentemente capaz de usar todas essas habilidades ilimitadamente, e em combinação umas com as outras. Ela também parece ter acesso a todas as habilidades usadas pelos sapos, independente de qual espécie eles pertençam. Como parte do seu treinamento, Tsuyu trabalhou todos os músculos do seu corpo, incluindo sua língua, escalando na encosta de um penhasco, enquanto mantinha sua língua alongada presa no topo. Como sapos são criaturas de sangue frio, Tsuyu é altamente sensível ao frio, com exposição prolongada, impedindo que sua individualidade seja usada, além de fazê-la se sentir sonolenta e letárgica. A exposição ao frio repentino coloca Tsuyu em um estado de hibernação, tornando-a completamente incapaz de fazer qualquer coisa até que ela se aqueça. Além disso, ela é suscetível a altas temperaturas e fogo, pois sua natureza aquática a deixa vulnerável a ressecamento. Esse conjunto de habilidades e transformação daria uma ótima Akuma no Mi do tipo Zoan do sapo. A gente até pode pensar na Tsuyu como uma forma híbrida, e ainda poderia acessar a forma de um sapo completo dentro do mundo de One Piece, caso esse poder fosse um Akuma no Mi dentro de One Piece. Mais um e nós temos o coelho. O coelho concede ao usuário anatomia semelhante a um coelho e habilidades. Esse poder dá a Arumi sentidos aprimorados e audição e olfado, pois ela foi capaz de identificar com precisão a localização de uma luta de longe. Da mesma forma que o sapo, Uribit consegue a Arumi características funcionais de um coelho, como orelhas longas, pernas grandes e fortes, e uma cauda fofa. Ela também possui extintos de sobrevivência de um coelho, e a alerta de qualquer perigo próximo. O coelho fornece imensa força nas pernas, através dele Arumi pode se movimentar saltando e atacando, pisando ou chutando. Uma única pisada no solo é capaz de gerar uma pressão de vento forte o suficiente para dispersar até mesmo o fogo. Esse aqui é outro poder que também daria uma ótima Akuma no Mi do tipo Zoan dentro do mundo de One Piece, trabalhando com as principais características de um coelho. E também podemos pensar em Arumi como uma forma híbrida do seu poder, ainda podendo acessar uma forma completa. O furto permite que o seu usuário pegue qualquer objeto que o seu alvo possua, trazendo instantaneamente para suas mãos. Os objetos que podem ser, entre aspas, roubados, incluem até mesmo a manifestação da individualidade de outras pessoas. Por causa do furto, Doya tem uma vantagem natural contra usuários de armas, por exemplo. Com policiais armados em frente a ele, só vai dar munição para que ele possa atacar. Porém, há um limite do tamanho para o que ele pode roubar dentro de uma pessoa. Com objetos grandes o suficiente, sendo impossíveis de tirar. Ele também é incapaz de usar sua individualidade em objetos que estão fora da sua linha de visão. O que significa que Toya fica completamente indefeso se os seus olhos ficarem cegos. Essa seria uma ótima paramécia dentro do mundo de One Piece, que permitiria o Oda brincar de diversas formas, e que daria muito trabalho para ser parada. Imagina esse poder dentro do mundo de One Piece, o que a pessoa portadora não poderia roubar. Imagina só, o Oda é bem safadinho nesse quesito. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes de Boku no Hero que poderia se tornar Akuma no Mi dentro de One Piece para me fazer uma parte 2. Ou então deixe ideias de outros animes ou poderes de outros animes para me fazer outros vídeos também. Já deixa aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu estou deixando aqui na tela final os outros vídeos falando sobre poderes de outros animes que poderiam ser Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece. E eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!